Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora vocês terão uma imersão prática no mundo da transformação digital para engenheiros com conteúdos e tendências exclusivas. Eu sou a Mariana Kobayashi, eu sou engenheira e consultora na área de transformação digital, inovação, análise de dados, ciência de dados, aqui na França, em uma empresa na área de energia e tenho prazer em conduzi-los pelo nosso curso de transformação digital para engenheiros. Então hoje eu vou ter o Rogério Rabelo como convidado, super especial aqui conosco. Nós vamos falar sobre as principais tendências, oportunidades e também impactos da transformação digital na área da engenharia metalúrgica. Muito obrigada Rogério pela sua presença, seja bem-vindo. O Rogério é engenheiro metalúrgico pessoal com carreira desenvolvida na indústria em várias áreas de produção, qualidade, projetos, planejamento, ele vai contar bastante coisa aqui pra gente. Ele tem forte atuação em produtos, processos, inovação e transformação digital. E em várias empresas como a Vale, Gerdau, Votorantim Metais, a Fiesc, Senai. Então a gente vai ter uma conversa super interessante. Muito obrigada Rogério pela sua presença. Legal pessoal, boa noite. Boa noite Mariana, boa noite a todos que estão aí me ouvindo. Parabéns ao grupo Voito pela iniciativa. Realmente é um tema sensacional, tem um oceano azul enorme aí para ser explorado. Espero poder contribuir aí um pouquinho com o meu conhecimento aí para transformar a vida de vocês. Com certeza, né Rogério? A gente tenta na indústria identificar todas as oportunidades que a gente pode para aplicar novas tecnologias, essa transformação digital, tanto nos métodos de trabalho, quanto tecnicamente. Então eu queria te fazer uma pergunta, inicialmente olhando mais para engenharia, depois a gente fala um pouco mais da sua carreira e do que você vive, mas olhando para a engenharia metalúrgica e as áreas anexas, né? Que estão aí rodeando a engenharia metalúrgica, como que você enxerga a transformação digital, o impacto que ela pode causar dentro da área? Não, legal. Essa é uma pergunta muito interessante, porque a engenharia, quando nós formamos na universidade, né? O nosso, a nossa visão é trabalhar no alto forno, né? Trabalhar na produção, no chão de fábrica, mas isso não é o único caminho que nós temos, né? Existe, como eu comentei, um oceano azul para ser explorado dentro da engenharia como um todo, especificamente a engenharia metalúrgica, que por muitos anos, né? Vem com um processo de produção muito padronizado, né? Eu gosto muito de comentar nas conversas que eu participo, de que nós estamos sofrendo um momento de saldo tecnológico, né? Aquela planilha de Excel com vários dados, análise de KPI, análise de processo de produção, aquilo ali é um tema passado. A transformação digital, essa tecnologia, que nesse momento que nós estamos vivendo, ela pode ser muito bem aproveitada na engenharia metalúrgica. Não sei se todos sabem, mas a temática transformação digital, ela é uma caixa de ferramentas, né? Ali nós temos inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada, virtual, robótica, enfim. Dependendo do desafio que nós temos, né? Na mineração e siderurgia, a gente pode escolher uma dessas ferramentas para poder encontrar soluções mais otimizadas, né? Eu realmente me identifico bastante com o que você contou. Eu trabalho hoje na área de energia e a gente também tem os nossos processos muito padronizados já, né? Então, eu trabalho com refino na área de petróleo mesmo. Então, a gente tem os processos muito padronizados. Tudo já é muito tradicional, tudo já é muito comprovado. Os processos já são muito seguros, tanto de um ponto de vista financeiro, técnico, de segurança, né? Das pessoas, o trabalho. Então, é muito parecido, né? E eu comecei numa empresa de minério, na verdade, a minha carreira. Então, realmente me identificou bastante com o que você falou, né? Da gente pegar uma tecnologia e tentar aplicar. E eu vejo muitas dificuldades, assim, quando a gente tenta aplicar de um ponto de vista de gestão de gestão de pessoas, de gestão dos processos, da gestão da mudança, né? Eu vejo muita dificuldade no meu dia a dia, né? Nessa questão, assim, de tecnologias. Então, eu queria passar para uma pergunta talvez um pouco mais pessoal, olhando para o seu dia a dia e em todos os cargos que você pode também executar, né? As diferentes áreas, empresas, tudo mais. Como que a transformação digital impactou o seu dia a dia, trabalhando como engenheiro nessas diversas áreas? E também como que está impactando o dia a dia dos funcionários que estão lá na indústria, lá no chão de fábrica, né? O pessoal que está realmente fazendo a operação. É, o que que acontece, né? A transformação digital, ela veio para mudar o patamar da produção, né? Como eu comentei, assim, existe a ferramenta que vai nos levar, né? Que vai levar a produção para um outro patamar. Mas quando a gente fala em engenharia, engenharia metalúrgica, existe, por exemplo, o uso de inteligência artificial para tornar a siderurgia, os produtos mais competitivos, né? Por exemplo, análise de mercado, a gente pode utilizar análise de sensibilidade, inteligência artificial. Lá na automação, né? Na fábrica, a gente pode utilizar para aumentar a produtividade, né? Emissão de particulado, podemos utilizar análise virtual, né? De partículas para poder ver a quantidade de particular que está sendo emitido e aí você tomar ação para prevenir, né? Emissão de particulados. Então, eu vejo que não só na produção a gente pode usar essa temática, essa caixa de ferramentas, né? A gente pode usar em vários setores, né? Dentro da temática engenharia metalúrgica, né? Dentro de uma de uma empresa. Por exemplo, é teor de minério que está sendo colocado dentro do alto forno. A gente pode fazer uma análise, né? Para ver o blend dele, se pela composição mineralógica, é o melhor blend para poder entrar dentro da produção. variáveis, usos de inteligência artificial para fazer a calibração, né? Do uso de energia nos horários de pico, de maior demanda, onde a indústria paga mais por isso. Então, o cenário é muito bom. Bom, uma dica que eu dou para a turma da engenharia é ter o olhar clínico, né? Saber exatamente onde está o dinheiro, né? Que vai ser economizado, onde que está o patamar que você vai ser elencado. Não use transformação digital para abrir a porta do restaurante. Isso não é transformação digital. transformação digital, ela atua onde está o dinheiro, sabe? Onde é estratégico, é co-business da empresa, onde a empresa consegue alavancar resultados. Vocês têm usado, você acha que, eu vou citar a tecnologia, né? Mas, tem usado ou ainda está em desenvolvimento e acho que precisa desenvolver mais, mas a realidade virtual e aumentada na área. Como é que está o uso dessas tecnologias? Por exemplo, nós temos usado para construir módulos de treinamento, mas ainda está, assim, tem bastante coisa a se desenvolver, né? Mas é um dos projetos que a gente tem agora em mente, que está desenvolvendo e que gostaria, por exemplo, de ajudar em treinamentos de segurança, né? Em treinamentos anuais que o funcionário, às vezes, não consegue fazer, não consegue realmente ir lá numa planta que está lá longe. Então, a gente tem investido nisso. Como é que está no setor metalúrgico? Olha, no Brasil, a gente tem uma grande oportunidade ainda, né? Ele não está tão desenvolvido assim. Mas, por exemplo, no Canadá, na Austrália, em Israel, isso tudo já é prática, já é do dia a dia da indústria como geral, né? Por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha a oportunidade da pessoa estar no Peru, né? Fazendo um treinamento para uma mina no Canadá. Olha que sensacional. Então, além dele fazer o treinamento com realidade virtual, ele estava operando uma retroescavadeira do país Peru dentro de uma mina no Canadá. Então, isso é incrível. Você imagina operar uma retroescavadeira dentro de uma mina do quarto da sua casa, assim, do escritório. Né? Então, é... Muito legal, sim. Com certeza. A gente tenta tirar esse perigo das pessoas. As pessoas, por exemplo, elas não precisam estar no local da operação. Se elas podem estar num local mais distante, melhor, né? Que é realmente... E olhando, então, agora para as dificuldades que você enxerga na implementação dessas tecnologias, tanto de forma inovação fechada quanto aberta, a gente pode até abordar esse ponto, como que você vê essa questão de inovação aberta e talvez esse ecossistema de startups na área metalúrgica, logo após essa pergunta, mas quais são as principais dificuldades hoje para vocês? Para realmente conseguir implementar, conseguir pôr as coisas para rodar? Está mais na tecnologia? Está mais, assim, na cultura? Como é que está? Eu falo que não está mais na tecnologia. O grande segredo hoje está em você, o engenheiro, encontrar exatamente o problema que vai trazer um bom resultado e aplicar essas ferramentas da transformação digital. Então, são dois pontos que eu trago atenção aqui. O primeiro é essa questão de encontrar, de fato, o problema. E o segundo é a cultura, a cultura da indústria, querer absorver e ver, de fato, o resultado nisso. Está começando. O borde das grandes empresas estão cada vez mais engajados nessa temática, estão acreditando nisso, estão vendo nos outros países as coisas acontecerem. Eu acho que está evoluindo num ritmo agora bem interessante aqui no Brasil. Sim, muito bom. E, então, quanto à inovação aberta e fechada, né? Essa questão de ecossistema de startups e de inovação dentro das empresas na área metalúrgica, eu vejo muitas indústrias com essa dificuldade de conseguir colaborar com outras empresas menores, né? A gente tem uma mentalidade muito tradicional, às vezes muitos processos, né? Muitos gates, muitas limitações. Como é que está isso na área metalúrgica? Como é que você vê essa questão de inovação aberta no Brasil e na área metalúrgica? E no sistema de startups, acho que está crescendo no Brasil, está tendo investimento? Tá, eu acho que, assim, está crescendo, né? A inovação aberta, ela hoje está sendo mais direcionada para aqueles problemas e desafios que a empresa tem, mas que não é tão transformacional no quesito de retorno financeiro, né? Porque ela abre o seu desafio, a sua solução para o mercado, mas tem também o que eu gosto de brincar, que é o Close Innovation, né? Que são projetos mais competitivos, né? Que vão, imagina, um concorrente, né? E você tem um projeto de transformação digital que vai te levar para um patamar muito melhor e maior do que em relação aos outros do mercado. Isso aqui, esse projeto não vai ser Open Innovation, né? Esse projeto aqui vai ser um projeto Close, ele vai ser fechado. Agora, tem várias startups, né? Principalmente nos países onde tem a metalurgia e a mineração muito forte. Estive lá no Canadá, estive no Chile, tive a oportunidade de ir em Israel, apesar de não ser um país de mineração forte. Tem muita empresa grande lá. No Brasil, por incrível que pareça, a gente não tem ainda um volume considerável de startups que podem apoiar a indústria de mineração e metalurgia. Então, existe, mas não é a quantidade que a gente precisa e que atua, de fato, nos problemas que a empresa tem, né? Muito interessante. Acho que a gente tem muito a se desenvolver ainda, né? Não só no Brasil, acho que todos os países estão fortes numa área, ainda há muita coisa para se desenvolver em outra. Então, esse tipo de conversa, de troca, né? É muito importante, muito interessante. Talvez um engenheiro civil aqui que está escutando a gente se identifique com um pouquinho do que você falou, possa trazer outros insights para ele, né? Eu sei que tem áreas que acabam usando muito menos a inteligência artificial, usando muito mais automações, mais de tarefas mesmo, que pode ajudar muito mais no dia a dia, mas eu acho que, realmente, na nossa área, a gente tem esses processos já muito definidos. Então, quando a gente vai inovar, tentar encontrar uma outra saída para esse determinado desafio e tentar trazer bastante valor, a gente tem que ter uma coisa um pouquinho mais disruptiva, né? Para mostrar algum valor ou algo muito baseado em dados, né? Então, acho que são diferentes aplicações muito legais que a gente tem visto aqui na nossa série, recebendo vários engenheiros. Então, achei muito legal a sua visão. E essa questão, só desculpa, Estão, P. Mariana, quando eu falo que nós temos poucas startups ainda que podem, que suportam a indústria, eu vejo isso como um cenário azul, tá? Um oceano azul para quem quer entrar nesse mercado, tá? Outro ponto também, os dados. Os dados hoje na indústria, eles estão muito... Tem uma grande oportunidade em tratamento desses dados, né? Então, acho que isso aí é um ponto muito importante também de oportunidade aí para o pessoal que quer trabalhar nesse setor. Tem os dados e as tecnologias, né? Então, esse tratamento dos dados aqui é um grande mercado. Sim, vou até aproveitar e puxar uma pergunta aqui do público que tem tudo a ver com o que você falou, da Bruna Pena, de São Miguel do Anta, Minas Gerais. Ela pergunta, você acredita que a área ainda sofra novas transformações? E como os profissionais em formação podem se preparar para essas mudanças? Não, muito boa. Eu acho que sim, tá? Tem um campo enorme, principalmente se o engenheiro abrir um pouco mais a sua visão e não trabalhar só na produção, só naquilo, procurar entender o todo. E eu vejo que eu, se eu fosse mais jovem, eu iria fazer hoje engenharia metalúrgica e um curso de ciência de dados de computação. Porque eu acho que é um casamento perfeito, sabe? Você ter a disciplina técnica do core business e ter o complementar. Eu acho que esse casamento aí, uma dica que eu dou, né? É que quem tem a oportunidade de ser engenheiro e entrar nessa área de ciência de dados, vá. Vá porque é um futuro que já começou sem prazo de validade. Concordo muito com o que o Rogério falou. Eu passei por essa situação, na verdade, na minha vida, na minha carreira. E estou atuando bastante com essa área de ciência de dados, análise. Então, a gente tem algumas bases de dados integradas para os nossos dados industriais. Então, vazão de produto, qualidade de produto, venda, compra. Tudo passa pelas nossas mãos. E aí, a gente disponibiliza para os diversos setores, né? Que vão fazer o business intelligence, que vão fazer modelos, mesmo de produção de mercado. Tudo passa por essa centralização e a gente manda, assim. Então, eu vejo essa importância. E foi assim, eu aprendi porque precisava, né? Então, assim, eu vi que tinha essa necessidade e fui atrás. Mas foi pela necessidade do trabalho. E como você falou, né? O pessoal que está começando agora já pode adiantar essa demanda e começar a aprender para quando chegar no momento da carreira deles, já conseguir surfar essa onda aí, né? Exatamente. Isso aí. Quem está na academia ainda vai tentando fazer o curso de engenharia e já vai puxando algumas disciplinas de ciências de dados. Já vai pegando ali como é que é o mitiê do negócio, né? O passo a passo, porque é um baita do mercado. Sim, com certeza, né? Temos mais uma pergunta aqui do público. Do Thiago Souza, Vissosa Minas Gerais. Quais são as principais ferramentas e tecnologias da indústria 4.0 que podem impactar o futuro da engenharia metalúrgica? Acho que você citou algumas já, né? Mas se puder dar exemplos, também completar o que você falou. Não, legal. Boa pergunta também. Transformação digital é uma caixa de ferramentas, né? Então, ali a gente tem inteligência artificial, blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, robótica, propriamente dito, visual, computer. Então, enfim, tem várias técnicas, várias... E aí, dentro dessas técnicas, desdobra vários métodos, né? Estatísticos para poder você avaliar o que você precisa. Eu acho que essa pergunta foi boa, mas ela começa... Antes de você pensar qual solução utilizar, pensa em qual problema que você precisa de resolver que está ligado à sua estratégia da empresa, né? Ao retorno financeiro. A partir daí, da estratégia, você pensa, né? Encontra um grande problema na indústria e aí você pensa nas ferramentas que você pode utilizar. Hoje eu vejo inteligência artificial muito... Um campo enorme, né? Por exemplo, a gente pode utilizar tecnologias embarcadas em drone para você poder monitorar emissão de particulados, barragens, enfim. Depende do problema que você tem, né? Na mão para ser resolvido. Então, eu aconselho quem ainda não está muito... É muito... Embranhado nessa discussão, comece do básico, né? Dito aí no Google quais são as ferramentas de indústria 4.0, quais ferramentas que se aplica à minha indústria, à indústria da metalurgia, mineral... Eu falo muito metalurgia e mineração porque os profissionais ali se misturam, né? Então, assim... Tem desde a área da produção, passando por ciências de dados no corporativo como um todo, blockchain para venda de minério e compra de placas de aço em trocas com cliente. Então, energia, né? A gente utilizar metodos estatísticos para poder aplicar Reforce Me Learning, Deep Learning, para fazer... Enfim, cara, é um universo muito grande. Poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ferramentas. Com certeza. Espero... Quem tiver dúvida, volta lá na aula. Também procure tudo. Acho que, de forma geral, né? As pessoas têm trazido muito esse tipo de conteúdo, né? Então, é muito interessante mesmo. É importante vocês se documentarem já desde a faculdade, quem ainda tiver, o começo de carreira, onde vocês estiverem hoje. Porque essas tecnologias e ferramentas estão sendo cada vez mais usadas. A gente está num comecinho de projeto de blockchain também. Achei muito interessante. Vocês já estão usando, conseguindo usar ou está na reflexão ainda? Não, eu já tive a oportunidade de participar de projetos que utilizamos blockchain. que legal, muito bom. E tem uma última pergunta também. Vamos lá. A gente estava falando sobre competências, como que a gente pode entrar nessa área, falando de ciência de dados, de várias tecnologias e ferramentas. Mas, quando você já está num cargo, né? Você já está na empresa, no seu caso, ou de forma geral, como que vocês estão lidando com mudanças de carreira, né? Não necessariamente gigante, mas uma pessoa que era somente técnica, agora ela estava ajudando a desenvolver produto para a área técnica. Como que vocês lidam com essa pessoa? Geralmente vocês treinam, ou vocês têm pego muitos profissionais terceirizados? Essa mudança de setor é muito positiva, né? Para o profissional. Eu já passei pela produção, depois fui para a área de P&D, fui para a área comercial. Eu tive a oportunidade de fazer projetos na área de RH. Então, assim, eu acho que projetos na área da tesouraria, da controladoria. Então, eu acho que o profissional que tem a cabeça aberta para poder transitar em toda a companhia, né? Você pode fazer uma migração para uma determinada área, mas com a cabeça de inovação, né? Levando oxigênio para aquele setor, para aquela área da companhia, né? E aí você trazendo as tecnologias e tornando aquele setor a empresa mais competitiva. Muito legal. Gostei muito da nossa conversa. Eu podia ficar aqui, ó, há muito tempo ainda te perguntando como que é o seu trabalho, como é que está mais coisa ainda, né? É uma área que eu gosto bastante também. Olha, eu... E realmente... Desculpa te interromper, mas eu falo que eu nem... Eu nem trabalho, porque trabalhar é uma coisa, assim... Eu me divirto, né? Falando em transformação digital em inovação. Eu acho que você pode... Você está ali fazendo o que você gosta, estando na fronteira da inovação e trazendo isso para dentro da empresa e ver o resultado aparecer. Isso não é trabalho. Isso é diversão. É prazeroso, né? Sim. A gente também tem desafios, né, pessoal? Todo mundo tem. É muito prazeroso. Eu também concordo. Eu acho que é muito legal você ter trabalhado na área técnica ou ter tido uma formação técnica e conseguir ver um ganho ali, né? Um resultado, um valor no que você está fazendo através de uma tecnologia, através de um projeto que você está ajudando, né? Então, é muito legal unir os dois e acho que vale muito a pena para quem estiver aqui escutando a gente e quiser investir nessa área, nessa intersecção do técnico com o digital. Tem um mercado muito amplo, né? Precisando de profissionais. Então, é muito legal, gente. Invistam aí. Vou deixar, então, um espaço para você se despedir. Já agradeço desde já a sua presença, o seu tempo. Foi uma conversa muito boa, muito interessante. E se você quiser deixar aqui as suas redes sociais, o seu LinkedIn para o pessoal se conectar com você também. Ah, muito bom. Está aparecendo aqui embaixo, pessoal, o LinkedIn do Rogério. Vou deixar, então, você se despedir. Legal. Eu acho que a dica que eu dou aqui, que eu deixo para vocês, é que invistam nessa carreira de ciências de dados. Você não precisa de ser aquele programador que vê aqueles códigos fontes. Se você não tem um perfil para isso, ok, também não tem problema. especialize na estratégia do uso da transformação digital. Por exemplo, eu não sei codificar. Já tentei várias vezes, sem fazer um programinho ou outro, mas bem básico. Mas a estratégia, sabe? É nesse caminho que eu estou me especializando. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. agradeço muito ao grupo pelo convite. Desejo sucesso para todos aqui que estão nos vendo. Espero poder ter contribuído um pouquinho com a experiência que eu tenho. Me chamem no LinkedIn. Vamos trocar figurinhas. Eu quero aprender com vocês também. Tá bom? Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Rogério. Eu já estou indo lá me conectar com você no LinkedIn. Manter esse contato. Fazer conexões é muito bom, né, gente? Além de conhecimento, de uma boa comunicação, networking também é muito legal. Muito obrigada pela sua presença. A conversa foi ótima, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e ficado com vontade aqui, né? Deixado esse gostinho para vocês atuarem na área também. Um abraço e até a próxima, gente. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Obrigado.